Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, céu estrelado, perfeito pra bola rolar daqui a pouquinho. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado nos comentários o Caio Ribeiro. E que partidaça esperamos hoje, e que o jogo cumpra o que a gente espera, Caioba, uma grande partida. E eu espero um bom espetáculo Villani, quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção pra todos os lados, vamos esperar pra ver. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No replay dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. De pé em pé, cabeça no lugar, bola no chão, buscando a chance. E o que parecia bom, acaba naufragando bola perdida. Tem opção de passe. Olha só, pra fazer. Aqui não, agora não. O doblete estava pronto. Vem a defesa, Caio. Se recuperou daquele gol que sofreu. Pode ganhar mais confiança agora. Preferiu a bola curtinha. Sem falta, recupera na área. Ele vem carregando o ataque. O time toca, quem tem a bola. Duas, três opções pra passe. Eles vão de pé em pé. Dividiu na área pra ficar com ela. Tem campo, vai conduzindo. É pra fazer. No travessão, tá em jogo. Oportunidade perdida que acaba decepcionando todo mundo. Vilani, eles iam ficar com dois gols à frente do placar. A trave vai deixando o adversário vivo no jogo. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Auremia. Sobra toque de bola. O que falta é espaço. Tem que ter paciência. Arrevia a bola dali. Olha, a arbitragem decide parar o jogo. Chama o atendimento. Tomara que não seja nada sério. O jogador lesionado já saiu de campo. E aí o reinício vai ser com bola ao chão. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Dá até pra rolar a bola. Olha só o gol. Deu o combate no limite. Auremia. Tenta proteger. Usa o corpo. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. A pita ao árbitro começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Escanteio. Chance para deixar o jogo ainda mais tranquilo. Vai todo mundo para a área. Bateu o escanteio. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. E... Chega bem na área e corta. Em combate ele protege. Avança bem. Ganha campo. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Vamos acompanhar esse ataque. Chegamos à marca de 15 minutos. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É para achar espaço na marcação. E pegou. Tem sobra. A defesa recupera a posse de bola. A bola tinha endereço certo. Mas o goleirão foi buscar. Grande defesa, Vilani. O time ainda está perdendo por um gol. Mas podia ser pior se não fosse por ele. Pois é, Caioba. Mas a pressão continua. Sem ficar com a bola no pé difícil. Marcação forte para retomar do meio campo. A recuperação de bola veio com o apoio da torcida. O jogo se encaminha para o final. Mas os torcedores acreditam no empate. Valeu o esforço. Evitou uma saída. Toque errado. Devolve a bola. Está acabando o jogo. Vitória importantíssima. Fora de casa. Placar apertado, Caio. Vilani, na minha opinião, não tem por que se expor a essa altura do jogo. Estão vencendo por um a zero. Só não podem recuar demais nesse finalzinho de partida. E chamar o ataque adversário para o próprio campo de defesa. Bom corte. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam dez minutos para acabar o jogo. Vai conduzindo para o ataque. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Grande roubada. Na defesa. Dentro da área. Dividiu, saiu. É arremesso. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Olha só. Bola enfiada. Gol! Vai te aguardar aí. Mais um para ele. O segundo no jogo. Gol! Botaram a marcação na roda. E souberam esperar a hora certa para acelerar. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. E Esport se informa. 2 a 0 no placar. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos para serem jogados. Corta a defesa. Boa leitura do lance. É para voltar para o jogo. Chega firme. Certeiro no desarme. Acaba o perigo. Está aí. O apito final. Grande vitória fora de casa. Mais três pontos para eles na conta. Vilani. Mais dois gols de saldo. Um resultado para encher o elenco de moral. Jogou demais. Que partidaça, Caio. Ele foi fundamental para essa vitória de hoje, Vilani. Fez dois gols importantíssimos para ajudar a construir a vitória do time. da e o o o o o o o Boa, 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 boa.